Eu não acreditei quando ela disse eu quero namorar contigo Eu disse moço eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos no lugar, pouco movimentado O que rolou lá dentro deixou o vidro embaçado Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro Vap, Vucu, Vucu, foi botada diferente Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro Vap, Vucu, Vucu, não botada diferente Bem o do Piseiro, o do Pico dos Paredões Eu não acreditei quando ela disse eu quero namorar contigo Eu disse moço eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos no lugar, pouco movimentado O que rolou lá dentro deixou o vidro embaçado Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro Vap, Vucu, Vucu, foi botada diferente Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro Vap, Vucu, Vucu, do Paredão é diferente Ela não quer romance, tá querendo iludir Tocca safadeza querendo se divertir Eu todo iludido querendo namorar Enquanto a safada tá querendo é sentar Enquanto a safada tá querendo só sentar Você sabe bem que nesse game eu te souber Eu só vou te usar Eu não quero você, eu é te E nem tem pena sua mente Só não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Ela aceita, ela rebola, ela quica Ela aceita, ela rebola, ela quica Eu rebolo sim, tem jeito que te enlouquece Eu vou te, eu é te E nem tem pena sua mente Só não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Ela não quer romance, tá querendo iludir Tocca safadeza querendo se divertir Eu todo iludido querendo namorar Enquanto a safada tá querendo é sentar Enquanto a safada tá querendo só sentar Você sabe bem que nesse game eu te souber Eu só vou te usar Eu não quero você, eu é te E nem tem pena sua mente Só não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Ela aceita, ela rebola, ela quica Ela aceita, ela rebola, ela quica Eu rebolo sim, tem jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisa especialmente Eu rebolo sim, tem jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisa especialmente Eu me bolso, me pinguei, que te enlouquece Na boca e as minhas coisas me também Você sabe bem, que me liguei, me disse o pé Eu só vou te usar, amassi agora Eu não quero, vou te iludir Eu na sua mente, só não tem de compromisso Me dá risco, me dá Eu tô abandonado na Bahia, com a missão de areia Eita! E é mais um aí pra pivocar no fim Pio do Fizeiro Faz tempo que eu não tinha ido pro Fizeiro Saí com as gatinhas, caí no desmanteiro Saí com as gatinhas, caí no desmanteiro Mas minha mulher um dia vacilou Mas minha mulher um dia vacilou Me deixou sozinho na praia e o pisheiro me achou Me deixou sozinho na praia e o pisheiro me achou Eu sou da Bahia, com a missão de areia Com a missão de areia, com a missão de areia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Minha do Fizeiro O Bipobre dos Maritões Faz tempo que eu não tinha Indo pro Fizeiro Saí com a gatinha Caí no desmantelo Saí com a gatinha Caí no desmantelo Mas minha mulher um dia vacilou Mas minha mulher um dia vacilou Me deixou sozinho na praia E o Fizeiro me achou Me deixou sozinho na praia E o Fizeiro me achou Capitão de areia Capitão de areia Minha do Fazonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Caí no desmantelo A Maria é caminho de areia, é caminho de areia, a Maria é caminho de areia Olha ela de volta aí, viu? A minha cobra tá doida pra entrar Meio do que sei, o bumbum dos paletões A ser grande eu vi, tudo aquilo que eu acho, a mulher não vive Sem minha cobra no pedaço, vai descendo devagar Rebolando sem parar, e ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar A ser grande eu vi, tudo aquilo que eu acho, a mulher não vive Sem minha cobra no pedaço, vai descendo devagar Rebolando sem parar, e ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar Aqui só sucesso, meu padrão Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor a o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz Queria tanto com você ser feliz Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor a o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Eu não quero mais amar você E é mais um da minha pegada legal E um do piseiro O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de vanduar, vai, brum O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de... vai O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de subir, vai O bonde passou e a gatinha vim Falou que tava O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB caindo pro funk O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de vanduar, vai, brum O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de... vai O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de subir, vai O bonde passou e a gatinha vim Falou que tava O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB caindo pro funk E é mais uma falando de amor, hein? Tchau! Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fordá, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fordá, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 É repertório novo chegando, meu patrão Alô, vira a sonorização Alô, Ipupiara Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim e que você é linda Mas antes tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Tô querendo te pegar Mas não quero namorar Quero um lance com você Então vamos se envolver Tô querendo te pegar Mas não quero namorar Quero um lance com você Então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim e que você é linda Mas antes tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Tô querendo te pegar, mas não quero namorar Quero um lance com você, então vamos se envolver Tô querendo te pegar, mas não quero namorar Quero um lance com você, então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 Mais uma pra tocar no coração aí, negada Essa é linda demais Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Então na verdade é combustível pra relação E toda noite eu tô molhando a sua volta Num papel de paredes do meu celular Sei não, mas algo me diz E um dia a gente quer ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Tu na verdade é combustível pra relação E toda noite eu tô molhando a sua volta Num papel de paredes do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente quer ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar 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 Música Diz今日は O que é distante vai ser Tão difícil de Nina A água do mar Música A Frutita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho A Frutita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Pego forte, puxo, pinto e bordo Eu jogo pra cima Me faço de mulher, é pura adrenalina A minha morte é animal, aqui não tem calor Eu vou preencher seu coração de amor Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha mãe de animal Vem cá pra minha cela, minha mãe de animal A Frutita é a deusa do amor A Frutita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho A Frutita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Pego forte, puxo, pinto e bordo Eu jogo pra cima Me faço de mulher, é pura adrenalina A minha morte é animal, aqui não tem calor Eu vou preencher seu coração de amor Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha mãe de animal Vem cá pra minha cela, minha mãe de animal Que repertório é esse, meu padrão? É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço, não tem mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora De todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Ah, 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 ah E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Cê quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não, viu Só tem espaço pra você no coração Esse é o piseiro diferenciado Tenho dó De quem me conhecer agora De quem me conhecer agora E se esse abraço não fosse tão massa Cê quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não, viu Só tem espaço pra você no coração E é mais uma pegada do doidinho É mil no piseiro, papai Alô, Bruno, só Bota pra tocar, ligar Olha quem tá de novo na conveniência Com o som do abado no demorrolume Fretiça e insegurança, tão sem paciência Nós toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido é sempre mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou fuga Hoje eu tô com uma e amanhã já tô com outra Mas quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela passa A gente aumenta o paredão E quando a viatura passa A gente abaixa o som E quando ela vai A gente aumenta o paredão Essa pegada mais gostosa da Bahia É o pipoca dos paredões E o do piseiro Olha quem tá de novo na conveniência Com o som do abado no demorrolume Fretiça e insegurança, tão sem paciência Nós toda noite aqui Tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido é sempre mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou fuga Hoje eu tô com uma e amanhã já tô com outra Mas quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela passa A gente aumenta o paredão E quando a viatura passa A gente abaixa o som E quando ela vai A gente aumenta o paredão Essa pegada mais gostosa da Bahia É o pipoco dos paredões E o do piseiro Por aí, por aí Isso é o do piseiro patrão É fim de noite O uísque na mesa No rujita trovando aqueles drogues de cerveja O frevo tá barrando e daqui ninguém me tira Quase seis da manhã e elas virando tequila Deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa, eu tô suado na segunda O clima tá codo e não tem hora pra acabar E pode mandar descer Que as minas tem insônia e o sol tá pra nascer A vida é muito boa Mas pra quem sabe viver Na rua o tempo voa E na rua o tempo voa Então volta pra derreter E na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí Por aí É fim de noite É fim de noite O uísque na mesa No rujita trovando aqueles drogues de cerveja O frevo tá barrando e daqui ninguém me tira Quase seis da manhã e elas virando tequila Deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa, eu tô suado na segunda O clima tá codo e não tem hora pra acabar E pode mandar descer Que as minas tem insônia e o sol tá pra nascer A vida é muito boa Mas pra quem sabe viver Na rua o tempo voa E na rua o tempo voa Então volta pra derreter E na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí Por aí Repertório novo Quem tem é nome, meu patrão Volta pra tocar nos paredões Alô, elite, paredão Volta pra tocar Vai Alô, elta, alô, Fabrício Bem, youtubezeiro Dupe pouco nos paredões Sentimento pra quê? Se tá tão bom assim A gente já amou Mas o amor só vai ser A gente já tentou Amar no passado Eu te fiz de besta e você me fez de otário Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar E tu só quer sentada Então fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar E tu só quer sentada Então fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Binho do piseiro Binho do piseiro O pipoco dos paredões Eu cheguei no ramos E você me chama e o vagabundo Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dar E no passinho eu fui me apaixonar Desse passinho eu fui me apaixonar Vai E o salinho vai entrando na sua mente A novinha experiente Só ela sabe que cá E o salinho vai entrando na sua mente E a novinha experiente Só ela sabe que cá Eu cheguei Vamos chamegar Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dar E no passinho eu fui me apaixonar Desse passinho eu fui me apaixonar Vai E no passinho eu fui me apaixonar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto